De janeiro a agosto, foram mais de 2.100 ocorrências combatidas em postes em todo o estado. Uma média de nove acidentes por dia. Número maior que o verificado em outros estados, com prejuízos a toda a população. A substituição do poste é a demanda, além de um recurso adicional, porque nós temos não basta uma equipe com carro pequeno ou uma equipe com caminhão de cesto aéreo, por exemplo, para fazer a substituição. Nós temos que alocar o caminhão um, que transporte o poste, que depois possa levar o resíduo do poste danificado. Então, além disso, nós precisamos fazer manobras para poder que toda a região tenha o mínimo possível de pessoas afetadas pela interrupção de energia naquele poste. Então, é algo que demanda muito tempo e expertise das equipes que estão em campo. A gente demora aproximadamente 5 horas para fazer a substituição de um poste. O diretor da Enel explica ainda que a instalação da estrutura dos postes segue normas e padrões técnicos para evitar acidentes graves e orienta sobre o que fazer em caso de queda de postes. As pessoas devem imediatamente entrar em contato com a Enel. Nós temos o nosso call center, que é o número 0800-062-0196 ou através do nosso site www.enel.com.br Entre em contato com a Enel imediatamente para que nós possamos deslocar uma equipe ao local. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, só nos primeiros quatro meses deste ano, duas pessoas morreram em acidentes de moto depois de bater em postes. As pessoas envolvidas, geralmente o motociclista, para não entrar em colisão com outro veículo, acaba saindo, batendo no poste ou muitas vezes porque o motociclista fazendo as suas manobras que geralmente são proibidas e que correm risco para eles, acabam batendo e se desgovernando, perdendo o controle, chocando com o porte. Vale lembrar que no caso de acidentes com danos em postes e fiações, a conta vai para o motorista em frator e pode custar de 15 a 30 mil reais de acordo com a gravidade dos estragos. Existem vários fatores que envolvem, desde a perda do poste, como também de peças, cabos e período que geralmente fica fora de fornecimento da energia elétrica.